A AFA, Academia de Futebol de Angola, pôde vir a ser parceira da Liga Espanhola de Futebol na promoção de workshops, custos de formação e organização de torneios. Javier Tebas, o presidente de uma das maiores ligas do mundo, visitou e constatou de perto as condições e todo o trabalho desenvolvido pela AFA em três anos. Não é de hoje que o projeto AFA tem alimentado a curiosidade dos amantes do futebol e se colocado aos olhos do mundo. Desta vez, a Academia de Futebol de Angola foi mais longe e atraiu a visita de Javier Tebas, o presidente da Liga Espanhola de Futebol. Essa visita parte de uma solicitação da própria Liga. Recebemos uma carta onde informava da visita do presidente ao país e do interesse de conhecer o projeto AFA, que já tinha sido referenciado a ele, muito bem referenciado. O que nós fizemos aqui, hoje pela manhã, foi fazer uma apresentação geral do projeto. O que é a AFA, quais os objetivos da AFA, há quanto tempo estamos trabalhando, quais são as estratégias que tivemos nesses três anos, quais são as estratégias e objetivos futuros. E dentro de alguns pontos de interesse que haviam sido colocados na carta, para que a AFA possa ser um parceiro da Liga na promoção de cursos de formação, workshops, organização de torneios de equipas de formação, mostrar para o presidente que nós temos aqui um projeto sólido, com excelentes profissionais e um projeto preparado para poder desenvolver junto com a Liga esses projetos. Enquanto se aguarda pelo firmamento da parceria da Liga Espanhola de Futebol com a AFA, Angola optou pelo melhor caminho para ver o futebol nacional em progressão. Com a AFA, surgiu uma nova aposta na formação futebolística dos futuros talentos desta modalidade no país. A Liga está... Hemos venido aqui a fazer coisas a Angola. Temos o nosso operador de televisão ZAP que já vamos muito, mas queremos estar presente. E a Academia Futebol de Angola pode ser um lugar para que a nossa Liga também se expanda. Depois da visita de Javier Tebas às instalações da AFA, aguarda-se pela chegada de técnicos e agentes desportivos que vão trabalhar para a execução do projeto parceiro da AFA e da Liga Espanhola de Futebol. Esse é o primeiro momento de uma relação que tem tudo para durar e se tornar mais sólida a cada passo que vamos dar. O presidente também assumiu ali na reunião que, por tudo que ele viu, os pontos de interesse que foram levantados vão avançar. Agora esperamos, por parte da Liga, que sejam designadas as pessoas para vir e, junto conosco, começarmos a trabalhar, começarmos a pensar e a elaborar esses projetos. E não se esqueça, é já nos dias 25, 26 e 27 de novembro que acontece a Primeira Feira dos Desportos. O palco é a Academia de Futebol de Angola que reserva mil metros quadrados da exposição para que você viva e esteja por dentro das emoções de todas as modalidades desportivas praticadas no país.